Para si, idealista, cidade progressista De um povo varonil, pequenina mas audaz Filhos do sol pela luz que irradia Unidos num só ideal Querendo bem, desprezando o mal Azul surgiu, altameira e gentil Enriquecida por cacauás Riquezas mil de minerais O altameiro vem brasileiro Orgulhoso desta nação Filhos do sol pela luz que irradia Unidos num só ideal Querendo bem, desprezando o mal Assim surgiu, altameira e gentil Precisando de comunhão Para a certeza de dias melhores Tranquilidade, amor, bondade Amor constante em prol do infante Filhos do sol pela luz que irradia Unidos num só ideal Querendo bem, desprezando o mal Assim surgiu, altameira e gentil Trabalhar, ai confiante É espartindo o saber Pois é o dever do cidadão Brilhar o caminho da educação Filhos do sol pela luz que irradia Unidos num só ideal Querendo bem, desprezando o mal Assim surgiu, altameira e gentil Para si, idealista Cidade progressista De um povo farolim Pequenina, mas audaz De um povo farolim Que traficam Um povo farolim Tipo Tempo Um povo farolim Eufora Tu yokajira Te amo Te amo ки